Para dividir duas frações algébricas, o que nós vamos fazer é pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que nós vamos fazer? Para dividir uma fração algébrica, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nós vamos repetir a primeira, 5n² sobre 2. Uma coisa interessante. Aqui na parte literal, nós falamos o n, o t, o w. Normalmente, a gente trabalha com x, mas nós trabalhamos com outras letras só para se ter a consciência de que, na realidade, pode ser qualquer um tipo de variável. Então, isso aqui pode assumir qualquer um valor, o z, o y. O que é importante é que a letra vai representar um número que é desconhecido. Só esse detalhe que eu acho que é importante se mencionar. Então, a nossa variável é n e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3x sobre 4n. Então, nós vamos ter 5n² sobre 2. Essa fração nós vamos invertê-la. Vamos ter 4n sobre 3x. Então, observa como nós invertemos. O que era 3x sobre 4n vai virar agora 4n sobre 3x. Ela está invertida. É apenas isso. É apenas multiplicar pelo inverso. E agora, vamos fazer a multiplicação simples. 5 vezes 4, 20. E n² vezes n dá n³. 2 vezes 3 dá 6x. Essa é a resposta. Como é que vai ficar essa aqui? Nós vamos repetir a primeira e multiplicar, já que nós queremos dividir, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser x menos 7 sobre bn³. Vamos simplificar aqui. b com 2b, só vai sobrar esse b. e nós vamos ter 3 quartos de x menos 7 sobre n³. Depois, nós vamos multiplicar esse 3b por esse componente. Vai ficar assim. Vamos colocar mais aqui acima. Vai ficar 3bx menos 21b sobre 4n³. Então, para resumir, quando nós queremos dividir duas frações algébricas, nós vamos permanecer a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. É só invertê-la. O que é numerador vira denominador e o que era denominador vai virar o numerador. Fazer a operação de multiplicação e encontrar a resposta.